Ah! Aí tem condição não, minha tropa. Ah! Ah! Aí a mira do Rafão tá com o regedite, viu, minha tropa? Ah! Minha tropa... Alô, perca, pro single leg, como é que ele chega? Já não tô de bom dia. Que o YouTube não tá entregando uma notificação, não tô de bom dia. Vou dar tapa na cara de todo mundo. Na moral, tropinha, se tá chegando esse vídeo, deixa muito like. Ativa a notificação de volta do canal, que o YouTube cortou a nossa... 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 Recomendação, cortou tudo, irmão. O YouTube deixou na cara seca. Mas o perca, pro single leg, Rafão vai ter... O futebol do Rafão jamais vai ser calado. Hashtag futebol do Rafão jamais vai ser calado. O YouTube pode tentar censurar nós, pode tentar cortar o alcance. Mas o Rafão tá de volta. E hoje a Garena fez a boa, viu. Upper Cup, a Garena fez a boa. Daqui a pouco a gente vai pro lobby, mas por enquanto eu vou largando o braço aqui, irmão. Vou largando a chicotada aqui, irmão. Que tá igual briga... Eita, Upper Cup! Aí tem condição não, né, tropa? Essa menina é louca! Já manda aquele... E eu posso tá falido, mas... Não deixa de ser um deus. Tem que mandar o emoji do mal do deus. Upper Cup, single leg, gelo cyberback. Knockdown, 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 Rafão. Knockdown nele. Da o que, knockdown, Rafão. A girada do Michael Jackson, né? Clássico do Rafão. É um clássico. É um clássico da movimentação do Rafão. Vai, rasa. Liberar dano, tem, 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 tem. Liberar dano, moça. Ai, teu bosta! Upper Cup, single leg na região do maxilar. O Rafão já levou o maxilar do inimigo pra fora. Agora pra dar mais um. O jab de esquerda pra se consagrar. Pulou! Upper Cup! Tô gritando essas horas aqui. A véia aqui do lado. Jurema! Dane-se. Importante fazer a graça pra galera. Ó, importante é movimentar. Você pode até não tá jogando na sua melhor fase, mas tem que movimentar a tela. Upper Cup, single leg, foi pro chão. Foi pro chão e daqui a pouco já recebi mensagem acho que a Garena mandou o maior descarregamento de prêmios pro Rafão, que vocês já viram. Vai ser diamante, vai ser tudo. Rafão. Zezo, Neymar e Júnior foi pro chão. E o Zezo dá risada. A gente vem salvar o cara aqui na fogueira com o gás atrapalhando a visão. Eu errei tudo porque esse gás tá atrapalhando a visão. Zezo, cala a boca, senão não salva. Na próxima eu deixo um desgraçado desse que parece um cachaceiro que cai cada dois passos. Bom dia! Vai, tomado! Upper Cup! Upper Cup que não é que dá. Aí tem condição não, minha tropa. Aí o Rafão tá usando. Deixa o like na moral pro canal voltar a recomendar. E ativa a notificação aí de volta se o YouTube cortou. Você viu essa mira aí? Aí tem condição não, minha tropa. Aí tem condição. É regedite. Olha essa mira que só pega a capa. Se vocês querem a capa, então vocês vão ver. 1, 2, 3, todo mundo digitando aí nos comentários. Upper Cup. Sabe escrever Upper Cup? Comenta aí nos comentários. Upper Cup! Comenta aí Upper Cup nos comentários. Então vamos ver quem sabe escrever. E vamos lá pro lobby pra vocês verem o que a Garena mandou pra mim. Mano, a Garena tá muito gente boa comigo. Eu tô estranhando. Deixa o like e vamos ver o que a Garena mandou pra mim. O Instaplay do Gelo Abaixado. Você é Instaplay ou você é Campplay? Coloca aí nos comentários. Mano, porque agora eu tô vendo que a galera tá curtindo mais assistir Campplay do que Instaplay. Olha, nós aqui os Instaplay. Eu, Rafa, o Instaplay tá passando fome no YouTube. Ninguém mais quer ver gameplay de SVD. A galera quer ver seguração de dedo, né, irmão? Vocês querem que eu jogue campeonato, galera? Só uma dúvida. Me tira pra mim. Se vocês querem que eu traga gameplay de campeonato. Porque eu jogo campeonato. Vocês sabem que eu já ganhei 9 NFA. Só não gravaram. Lá quando eu disputava contra os... Deus... Eu já fiz essa piada umas 50 vezes. Rafa não tá ficando meio sem graça. Rafa não está falindo de piadas, de feedback, de tudo. Rafa não já não é o mesmo. Ele não tem mais aquela magia. Ele não tem mais o gelo cyberback. Mas a gente ainda tem o modo Deus. O modo Deus ele ainda tem. Vambora, Rafa. Acho que até o modo Deus já perdeu a graça. Eu acho que o Rafa perdeu a graça de todas as piadas. O Rafa já não é mais o mesmo. Mas isso não vem ao caso. Galera, é o seguinte. Hoje abri aqui o jogo e vi que tem muitas novidades. Se liga aqui, minha tropa. O que que tem aqui pra gente? O que que a Gareninha mandou pra nós? A Garena mandou pra nós aqui, ó. Caraca, mandou emoji da Fórmula 1. Isso aqui é bem legal. Não, deixa o likezão se você curtiu isso aqui, irmão. Na moralzinha mesmo, que esse aqui... Esse aqui, esse emoji já não tinha? Ah, não. Esse aqui você chega. Esse aqui é o modo Renato Garcia chegando de... Mano, que emoji da hora. Isso aqui é um emoji? Não, não, não. Mas aí pro cara acertar um tiro. Se você montar nesse bagulho aqui. Fizer um emoji desse aqui. Pro cara acertar um capo em você. Vocês viram aquele meme do Elton? Que ele fez o emoji pra trás e ele tomou uma bugada de pixel? Será que o emoji ele conta onde tá o pixel? Ou ele fica como se o boneco tivesse parado? Porque, mano, pra você... Você tá no meio da trocação, é só você ficar ligando o carro, irmão. Quero ver quem pega a cabeça do cara. Girando de carro desse jeito aqui, ó. Virando mortal pra tudo que é lado. Ganhamos o carro aqui. Que isso, Garena? Você acordou de bom dia, mandou o carro aqui com asa de borboleta. Esse aqui eu já tinha. Uma Spaz 12, mano. Não tinha skin ainda de Spaz 12 que brilhava no escuro, né, mano? A gente já sabe que o item da hora é aquele que brilha no escuro, tá ligado? Coletamos. Já vamos abrir tudo aqui. A barbinha. Ó, os caras mandaram barbinha pra mim. Inclusive, quem quiser barbinha, quem quiser codiguinho no Instagram, arroba rafontv, me segue lá porque eu acabei de receber codiguinho, chat. Codiguinho novo. Só me seguir lá. Vamos ver o que a Garena mandou pra nós aí. Beleza. Eita, Garena. Aí fez a boa, hein? O Bolsa Família chegou, chat. Bolsa Família veio quente, chat. Ó lá. 25 mil diamantinho, ó. Ó o cheiro da felicidade. Garena, adoro vocês. Nunca critiquei o jogo, hein? Nas minhas lives, nunca critiquei. Inclusive, tô fazendo live todo dia, 16 horas, na buia. Então, galera, me acompanha lá na buia, na moralzinha mesmo. E vamos resgatar aqui, mano, porque a Garena... É dessa aqui, ó. Ganhei codiguinho dessa arma aqui. A Garena mandou pra mim codiguinho dessa arma aqui. Falou, Rafaão, distribui no Instagram, distribui nas lives. Então, pra quem me seguir no Instagram, arroba rafontv, você soltar hoje nos stories lá, mano. Segue lá. E aqui, ganhamos a roupa do passe, né, mano? Ganhamos a roupa do passe. É isso? Do passe, isso aqui? É. A Garena já chegou naquele estágio, né, que não tem mais o que inventar. Fizeram o cara aqui roxo com o rabo de escorpião. O dreadzão do Matuê. Já tá naquele... Não, lançou tanto o passe que os caras já não sabem o que faz, tá ligado? Lançaram uns bagulhos muito aleatórios agora. Parece muito aquele peito da pantera roxa que veio, mas fizeram umas alterações aqui com o rabo de escorpião. Os caras lá, os engenheiros da Garena falaram, não tem mais o que inventar. Faz aí qualquer coisa, irmão. Lança um bagulho muito misturado aqui, porque você não dá pra entender. Vamos conectar. A minha adicção hoje tá horrível, irmão. Acordei com a adicção de um cachaceiro, irmão. Vamos primeiramente equipar, né, o que a Garena mandou pra nós aí. Coisas boas, né, mano? Coisas boas, a Garena. Vamos botar aqui tudo do passe. Ah, do passe. Botar a barbinha já que voltou. A gente ganhou coisa nova. Nossa, e essa roupa aqui, irmão? Vamos ver o que a gente ganhou. Cadê o cabelo do K-pop, mano? Deve estar aqui no conjunto. Não abri. É esse aqui o K-pop, era? Mano, mas roupinha cansada, hein, chat? Que roupinha cansada esse cara aqui tá usando, hein, dog? Esse aqui foi pego, hein, chat? Esse pack, esse aqui foi pego no Lei Maria da Moda, hein, dog? Então vamos colocar aquele emote. Emotezinho novo, né, chat? Vamos ver qual que é o do carro. O do carro já tem um aqui. Ah, esse aqui é só uma animação pra caso você, né, ganhe o melhor da... O MVP, tá ligado? Ah, o MVP do modo CS, chat. Esse aqui é pro MVP do modo CS. Ah, esse aqui, ó. Aqui, ó, tá aqui, mano. Ah, isso aqui você coloca lá quando você entra no squad. Ah, agora que eu entendi por que tem gente que vende... Mano, eu sou tão bot. Pra entender as coisas do jogo, que eu não tinha reparado até agora que tinha uma animação que você colocava pra entrar no squad, mano. Então, beleza, a gente vai jogar um CS ranqueado pra fazer o MVP aí, só pra ver como é que no final... Vamos ver como é que fica a animaçãozinha no final, se eu vou chegar bagaçante. Rafão, the best player of América Latina. Vou ativar o modo pro play, né, bonezinho pra trás, cabelo de mendigo. Vambora, Rafão, mostra o futebol, alegria! Deixa eu falar com a galera aqui, mano. Alô, Roberto! Ô, Roberto! Roberto! Aí, verificado, verificado. Ah, é? Eu sou verificado, dog. Eu sou the best player of América Latina, irmão. Eita, uppercamp do primeiro single lag. Ai, quase que eu dou nele, mano. Quase que eu dou, irmão. Mas vamo lá, chat. Deixa eu dar uma concentradinha, eu motei aqui. Deixa eu dar uma concentrada na gameplay do... Apercamp do single lag, gira a tela. 360 de gol x. Apercamp do... Ai, que sense do da Cruz. A sense tacou, mochate. Salvar o moleque aqui. Salvar o caralinho. Daqui a pouco eu vou puxar a doce pra dar uns uppercamp do single lag do knockdown. Eita, Rafa, um da sense. Da sense invejável. Eita! Morri pra boteca, irmão. Boa, irmão. Coisa linda garota! Uppercamp do single lag. Eita, tá todo mundo aqui na direita comigo. Um vem de bocaça. Um vem juvenil. Eita, miséria. É só pro play, chat. É só pro player. Cheguei, cheguei. Ah, não, que eu vou morrer pra essa menina. Eita, Rafa, um apeludo. Meu Deus, o cara era muito bom, irmão. Eu acho que era o black aqui, dog. Não, não, não. Carota a costa. Ai. Encaixou o uppercamp duplo aqui, chat. Tá dando bobeira. Rafa já vai puxar o uppercamp. Tome. Ai. Modo ruok. Matando o cara parado. Eita, miséria. Uppercamp duplo foi. É isso, chat. Eita, Rafa, um apeludo. Coisa linda, garoto. É isso, chat. Deixa o likezão. Vamos ver. Vamos ver como é que fica agora no finalzinho aqui. Deixa eu só ver se vai fazer a animaçãozinha. Não sei, tio. Vamos tirar um printzinho assim. Deixa eu ver como é que fica a animaçãozinha aqui. Ah lá, ele chega de carro mesmo, irmão. Ativou o modo mic 021. Boa. Caraca, mano. Ele chega de... Que cê, louca. Eita. Puta isso aqui, cara. Ah, ganhou uma arma também, mano. Vou chamar eles aqui pra trocar uma ideia, chat. Ganhamos aqui, irmão. Ganhamos uma arminha também no bagulho aqui, chat. Ganhamos várias coisinhas, mano. Da hora. Gostei da animaçãozinha. Vamos só falar com a galera aqui pra encerrar o vídeo. Vamos ver. O que que a gente jogou? O Wagner. Rebola o bundão, dão, 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 dão. De cima dos ma... Não, 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 não. Avisa que... De novo, cara! Mano, nem eu tô acreditando, meu. Meu Deus do céu. Opa. Que isso, dog? E aí, como é que tá? Tranquilão? Não tô acreditando não, rapão. Tamo junto, pô. Moço. E aí, como é que tá? E aí, como é que tá? E aí, como é que tá? Tchau, tchau.